A CIDADE NO BRASIL 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 Porque nós estamos vendo Que as coisas do mundo você pode perder Elas podem desaparecer Em menos de um segundo, um minuto Um dia você está É isso, outro dia é aquilo Então, este é o encorajamento Que o Senhor está trazendo Jeremias 29 Ele diz, eu é que sei os pensamentos Que tenho a vosso respeito Diz o Senhor dos exércitos São planos de paz Não de mal Mas para te dar esperança No futuro Então, este é um dia Este é um Deus tão maravilhoso Que prometeu que estaria conosco E principalmente Tão maravilhoso neste tempo Quando o coronavírus Devastou vidas, economias Enterrou muitas pessoas Então, este é o tempo Para aprender a confiar no Senhor É isso que ele está dizendo aqui Permaneça firme na fé Seja forte e corajoso Efésios 6 Ele diz, finalmente Sejam fortalecidos no Senhor E na força do seu poder Estas são palavras de encorajamento Neste tempo O Senhor está dizendo Que o Senhor está com aqueles Que confiam no Senhor Que dependem do Senhor Como nós ouvimos O Messias está vindo E novamente Hoje nós tivemos um report Aqui De que muitas pessoas Quase 95 98 pessoas Estão vindo para a igreja Pela primeira vez Então Este é o tempo Para não desistir Mas para depender do Senhor Então, muito obrigado Sim, Leonatio Poderia continuar Tocando para nós Estes maravilhosos Cânticos de adoração Para que possamos Adorar o Senhor E celebrar a fidelidade dele Obrigado Tocando para o Senhor E celebrar a fidelidade dele Para que possamos O Senhor O Senhor E celebrar a fidelidade dele Legenda Adriana Zanotto